E aí gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou trazer algumas canetas que viraram modinho em 2018, ou seja, todo mundo queria, principalmente pra tirar foto, porque elas davam um like no Instagram. E vamos ver aqui se elas realmente valem a pena, beleza? Então bora começar já. Tô aqui com um caderno comunzinho, ele tem a folha fina, olha, ele tem a folha bem fina, um caderno normal da Tilibra, e eu vou testar aqui nele, então bora lá. A primeira que eu vou testar são essas daqui da Atriz. A Atriz esse ano lançou tanto caneta quanto marca-texto pastel, que é uma coisa que tá bem na moda, né, os tons pastéis. Tem essa daqui, que é a Atriz Liqueu, que ela é bem líquida, você consegue ver a tinta aqui mexendo. Não sei se vocês vão conseguir ver na gravação, olha lá, ó, viu? Ela é bem líquida e tem a pontinha igual da Estabila, 0.4 também. E vamos ver então se ela realmente... Eita, derrubei. Vamos ver se ela realmente é boa. Eles lançaram então... Não fecha. Eles lançaram então um kit com seis cores. Tem a laranja, a lilás, a amarela, a azul, a verde e a rosa. São as mesmas cores dos marca-textos. Eu já usei elas, tá? Eu vou testar aqui só pra não ficar só eu falando. Mas elas são bem pastéis mesmo, só que eu acho que elas são claras demais. No meu ponto de vista, a Atriz poderia ter feito um pouquinho mais escura algumas cores. Tipo a amarela, deixa eu já testar. Olha, a amarela tá vendo? Ela é bem clarinha. A rosa, a verde aqui... Verde não, essa é a azul. Eu confundo muito esse verde, que parece um verde água, com esse verde, que é o verde normal. Porque eles chamam esse daqui de azul, mas pra mim não é. Pra mim isso aqui é um verde água. A roxa, ó, dá pra enxergar bem a cor. O amarelo, que eu acho muito clarinho. O laranja também dá pra enxergar. Mas, gente, enfim, é tom pastel, né? A da Estabilo eu acho que é bem igual também. Já já a gente vai testar a Estabilo. Também tem essa característica do amarelo ser muito fraquinho. Só que tirando isso, eu acho elas bem boas. E elas não passam muito pro outro lado, igual a Estabilo passa. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou arrancar a folha. Arranquei a folha, que fica mais fácil de mostrar. Olha, esse é o lado da frente. E atrás ela fica assim, ó. Tá vendo? Fica mais a marca da caneta no papel, tipo o alto relevo, quando a gente escreve, do que a marca dela ter passado mesmo a tinta pro outro lado. Então as canetas da Atriz ficam assim. O que vocês acham? Comentem aí. Dê uma nota pra mim de 0 a 5 pras canetas da Atriz. Outra caneta que fez bastante sucesso e sempre faz é a Estabilo. Todos os lançamentos da Estabilo fazem muito sucesso. Eu peguei algumas cores aqui em tom pastel pra gente testar. Eu peguei o amarelinho, que é uma cor que sempre dá problema pra mim. Peguei uma cor que é mais escura, tipo roxo. Peguei rosa e o laranjinha. A Estabilo, gente, eles chamam de point 88. Tá vendo o tipo de ponta dela? Mas do lado já tem o 0.4. Então eles têm a ponta 0.4. É bem fininha. E é igual a da Atriz. É a mesma espessura da ponta. Então bora lá testar os tons pastéis da Estabilo e ver se é bom. Esse é o rosa. Olha, o amarelo da Estabilo é mais escuro, tá vendo? O amarelo da Estabilo é mais escuro que o da Atriz. Dá pra enxergar bem mais. E esse é o de lazo. O de lazo eu tenho certeza que é o pastel, mas não parece. A Estabilo tem isso, né? Eles pegaram os tons pastéis e colocaram mais escuro pra aparecer no papel. Só que tipo o roxo. O roxo ficou escuro demais. Que olha, ficou muito forte o rosa. Não parece um rosa pastel pra mim. Tá muito escuro. E o amarelo ficou uma cor bem boa, tá vendo? Deu pra enxergar o amarelo certinho. E do outro lado, ó, ele passa mais do que o da Atriz, tá vendo? Por serem cores mais fortes, consequentemente vai passar mais pro outro lado. Outra caneta que virou modinha em 2018 foi essa caneta aqui da Pilot. Que é a Pilot Apagável, a Frixion Ball. Esse lado aqui, ó, da borrachinha apaga. A Pilot até me mandou as novidades e eu liberei um vídeo aqui testando todas as novidades deles. Então se você quiser assistir, já tem aqui no canal. Olha, gente, eu gosto muito dessa caneta, de verdade. Eu uso muito, muito, muito. Uma coisa que eu acho ruim é porque ela acaba mais rápido. Só que agora eles lançaram os refis, que sai bem mais barato. Escrevi aqui e apaguei e aqui eu vou só escrever e mostrar pra vocês. Olha, eu escrevi e apaguei. Fica uma marquinha ainda, mas não é marca de tinta. É a marca do metal da ponta da caneta no papel, tá vendo? Aqui, ó, fica essa marca e assim é a escrita. E do outro lado, ó, ela passa o relevo do papel, não é a tinta, tá vendo? O papel fica em alto relevo. Normalmente quando a ponta é de metal, diferente das canetas hidrográficas, que a ponta é tipo um feltro, ela fica mais assim mesmo, mais levantadinha a folha, digamos. E aqui onde apagou também fica um pouquinho da marca, só que é menos. Então essa é a caneta que apaga da Pilot, que também ficou muito modinha esse ano. Outra caneta que ficou modinha em 2018 é a Stadler. A Stadler pastel, principalmente, porque tudo que é tom pastel ficou muito na moda. E diferente da Tris e diferente da Stadler, a Stadler tem a ponta 03, ou seja, a ponta é mais fina. Então, consequentemente, eu já gosto mais, porque pra escrever no corpo do caderno, eu gosto de ponta fininha, sabe? Então, gente, não sei, olha. Eu gosto muito, só que a ponta pra mim, às vezes, até parece ser mais grossa do que a da Stadler, tá vendo? Não sei. Só que a cor dela realmente aparece e realmente é pastel. Então, entre a Tris, a Stadler e a Stadler, eu prefiro a Stadler, olha. Por mais que seja roxo, ó, aqui é roxo. Esses dois são roxos. É uma cor forte, mas é uma cor que aparece, mas não é tão forte quanto a Stadler, tá vendo? Ah, eu não sei, eu gosto muito. E aqui é a sombra delas, aqui embaixo, ó. Ficou assim a sombra delas. Gosto muito da Stadler, de verdade. Essa caneta aqui, ó, também ficou muito famosa esse ano. Ela vende em lojinhas da China, tipo a AliExpress, mas as lojas americanas trouxeram, né, pro Brasil. Tipo, pra ficar mais fácil. E eu achei elas bem boas, principalmente a preta, mas acaba muito rápido. A minha durou uma semana. A ponta dela é assim, ó, é bem agulha. E eu tenho aqui, que me restou funcionando, a rosa pink, tá vendo? Então, vamos testar ela mesmo aqui. Ó, ainda tá acabando. Gente, aonde que isso é rosa? Não sei, pra mim isso aqui é vermelho. Olha, de verdade, isso aqui não é vermelho, gente? Essa última aí que vocês estão vendo. É vermelho, não é possível. E ela passa um pouquinho pro outro lado, nas pontinhas, tá vendo? Tipo aqui, ó, passou um pouquinho, porque foi o final da escrita, né, acumula tinta e tal. Mas pra mim isso aqui não é rosa. Eles intitularam de rosa. Pra mim não é, é vermelho. Falando um pouco, então, de canetinha, temos essas daqui da Faber-Castell, Tom Pastel também. Eles lançaram a Vai e Vem. Tem até um espaço aqui pra você colocar nome, não coloquei. E a ponta é de canetinha normal, só que a diferença é que a ponta afunda, ó. Tipo, pra criança usar, se a criança enfiar a ponta, ela afunda e volta e não estraga. Lançaram em seis cores, então tem a laranja, tem a amarelinha, a rosa, a lilás, a azul e a verde. E uma coisa que eu tô curtindo muito na Faber-Castell, diferente da atriz da Estabilo, é azul mesmo. Não é um verde água, tá vendo? É um azul mesmo. Então, isso eu tô muito feliz pela Faber-Castell. Mas, enfim, vamos testar aqui, então. Gente, são canetinhas mesmo, ó. Eu não sei por que ficou tão famoso, eu nunca vi gente usando tanta canetinha igual usaram esse ano. E ela afunda, ó, tá vendo a pontinha dela? Então, se você tá escrevendo, pum, afundei, ela vai afundar e vai voltar como se nada tivesse acontecido. Não vai estragar. Dá pra fazer lettering com ela, tranquilo. E dá pra você usar de marca-texto também, se você deitar um pouco a ponta que eu vi no Instagram. Não sei como que é. Ficou uma marca-texto de ponta bem fina, mas dá pra usar. O azul, vamos testar o azul, que azul sempre é um problema e pra mim sempre fica verde esses azuis que as marcas lançam. Ó, é azul. Bem fina, usa mais azul. E a pontinha, como eu disse, afunda e volta. Então, assim, eu gostei muito, mas canetinha não é uma coisa que eu use tanto. Mas, né, pra quem usa é bem boa, são seis cores aí, eu acho que eles podiam... Ah, já que vamos fazer tom pastel, vamos fazer mais cores. Todas as marcas, não só a Faber-Castell, isso serve pra todas as marcas. Mas eu gostei bastante também do resultado que elas tiveram. E chegando de pertinho pra vocês verem as canetinhas... O verso não passa, tá vendo? Só no finalzinho mesmo. E os pinguinhos que eu fiz, né? E o finalzinho aqui, ó. Mas o rosa nem o finalzinho passou muito. Curti, gosto muito. Só não tem muita utilidade pra mim, mas eu gosto bastante. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me deixem nos comentários. E deixem notas pras canetas quais vocês mais gostaram, quais vocês menos gostaram. E o porquê. Se você chegou aqui através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Estamos no rumo 200 mil até o final desse ano. Então, se inscreve aí. Beijão, até a próxima e tchauzinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!